A gente não fez nada e estamos pagando o pá. Isso que é sorte. Ai, eu não aguento mais. Ai, eu também não. Agora vamos esquecer tudo isso e vamos dançar. Vamos. A gente não fez nada e estamos cansadas, mas não estamos mais cansadas. Se as coisas no nome, vamos escapar. Deve haver um mundo em outro lugar. Onde ninguém fique e nos queiram mais. Deve haver um mundo em outro lugar. Onde ninguém fique e nos queiram mais.